Salve, rapaz! Firmeza, espero que vocês estejam bem. Passando aqui pra trocar uma ideia com vocês, que infelizmente eu fui contaminado por esse vírus aí. Se a gente falar o nome na internet, ele reduz o alcance e a ideia desse vídeo até o alcance. Porque sabe que eu sempre vou trazer aqui, não uma história pessoal, mas um aviso. Eu tava falando pra muitos amigos meus sobre essa segunda onda, muitos mesmo, e muita gente desacreditando dessa segunda onda. Pra mim ela é real, porque até eu fui infectado agora, né? Então tem cinco dias que eu tô sem olfato, sem paladar, e aí eu fui no médico fazer o exame IgM, H e IGS, uma coisa assim, né? Particular, né? Fiz esse exame particular, mas não deu nada. E aí fiz o PCR e eu creio que eu me contaminei segunda passada, né? Tô indo pro escritório, só tô com uma pessoa no escritório, não tô me expondo em nenhum evento, nem feira, nada. Mas eu creio que eu me contaminei justamente na volta com a carona, que o rapaz me ofereceu uma carona, amigo meu. E eu peguei essa carona e tava só eu, ia dentro do carro, carro aberto e tal. Enfim, eu creio que foi nisso, ou em alguma comida que eu recebi no escritório, né? Também acontece de receber. Ou seja, não dá pra saber de fato, né? Se de repente nessa carona foi até eu que infectei o cara também, porque o cara também tá no hospital. Então, torço por ele aí, né? E esse vídeo vem pra trazer um aviso pra vocês, que é o seguinte, rapaz. Eu fui no médico e entrei com o procedimento, né? Porque quando você tá sem olfato e sem paladar, são as coisas que mais dizem que é o vírus. Mas quando eu entrei lá, o médico foi super imperfensível, assim como sempre, né? É convênio meu, mas não adianta também. Hoje em dia o Brasil tá foda. Eu não passei nem um minuto sentado em frente ao médico. E ele falou, ó, vou passar aqui o exame. Eu falei, qual os exames que o senhor vai passar de Covid? E ele falou assim, ah, isso aqui é muito complicado pra explicar. E era um PCR, tá ligado? Então, depois que eu fiz o PCR e tal, a enfermeira falou, pode ir embora pra casa. Eu tava no hospital Serra Maior. É bom falar. É bom falar pra vocês que são da região saber. E aí eu peguei e falei, pode ir embora? Pode. E aí fui na recepção e falei, eu posso ir embora? Não vai ter nenhum protocolo, eu não vou ter nem um remédio pra casa, nada. Ela falou, não, só depois que o exame sair pode ir embora. Falou isso. E aí eu tava indo embora, minha esposa como estuda muito esse negócio de medicina, ela fez acupuntura chinesa e tal. Eu entrei no carro e ela falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou embora. Mas você pode ser no médico? Não. Ele mandou fazer o exame PCR, eu fiz. Ela falou, não, você não pode sair daqui sem um protocolo de atendimento. Você tá com sintomas. Aí eu voltei lá, liguei minha irmã, que minha irmã é médica no Rio de Janeiro, liguei ela, falei com ela também, ela falou a mesma coisa. Eu falei, não, você tem que falar com ele, tem que assistir com ele. E eu voltei no médico e falei, ó, eu não posso sair daqui sem medicação, né? E ele falou, não, mas eu vou passar a sua medicação. Não era pra você ir embora, não. Aí ele passou esse prediciona aqui, passou azitromicina, né? Na qual eu tô tomando esse aqui também, que é uma vitamina D3, certo? E também tô tomando o zinco quelato. A parte, né? Porque não passa. Falei com a minha irmã depois, do medicamento que ele tinha indicado, ela falou que é um medicamento prático, mas que tem mais coisa que eu preciso tomar. Então me orientou, né? E eu mandei comprar hoje os medicamentos, pedi pra comprar hoje. Tô isolado, tá ligado? Toda hora, assim, toda hora dentro das possibilidades. Cada dia que você acorda, você acorda agradecendo por estar vivo, né? Porque muita dor de cabeça, a voz vai embora. Tanto que esse é o último vídeo que eu gravo durante esse período pra vocês, primeiro e último, né? Mas eu fiquei com a vontade de falar com vocês, principalmente rápido, é o seguinte. Dois assuntos importantes. Não, de forma nenhuma, se exponham porque a periferia meteu o louco, as pessoas meteu o louco, a classe média, o classe alto meteu o louco, e elas tão duvidando, tá ligado? Eu que não meti o louco, que tava só trampando, que tava resguardado, usando máscara, álcool o tempo inteiro, olha só. Imagina quem tá metendo o louco, quem tá nessas raves, quem tá em festa, quem tá em festa de família, né? E outro assunto, mano, é o seguinte, não saia do médico sem uma tomografia. Porque lá ele também não me receitou a tomografia. E aí depois eu voltei e falei, não, doutor, eu não tenho que ter uma tomografia e tal, porque minha irmã orientou também, né? Falando, não pode sair daqui sem uma tomografia pra saber do pulmão, né? Onde esse vírus pega a pessoa pelo pulmão. E aí ele pegou e falou assim, Ah, tá, mas você que profissão que é? Eu falei que eu era escritor, ele falou, eu também escrevo. Conversando com ele, sendo simpático, pai, ele receitou a tomografia. Aí que eu consegui fazer a tomo, tá ligado? E aí no outro dia eu voltei lá cedo e peguei e na tomo, tá? Que eu tô com pneumonia, né? No pulmão também. Que é, né? Que faz parte desse vírus aí, do Covid-19. Tá ligado? Então, tô debilitado na parte do pulmão também. Mas tô me cuidando rápido. Esse vídeo não é pra preocupar vocês de forma nenhuma. Então, esse vídeo é pra dizer pra vocês, não se exponham. E não saiam do médico, se você tiver algum sintoma, não saia do médico sem a tomografia. Porque eles não tão passando. E em muitos lugares que as pessoas estão indo, não tão passando a tomografia. Tá ligado? E aí, sem isso, você vai pra casa com o PCR. Se tiver sorte, porque o convênio fez eu esperar quatro horas pra me dar um PCR. se você tiver sorte, você sai com o PCR daqui a cinco dias, que é o meu caso, ainda eu vou pegar o PCR, né? Mas tá claro que eu tenho um negócio, porque o pulmão já deu, tudo já deu. Então, até vir o PCR, você já piorou o quadro. Então, não saia de forma nenhuma do hospital, você achando que tem, você tem os sintomas, não saia sem a tomografia, que ali vai dar se o seu pulmão tá variado ou não. Aí vai dizer se você vai poder esperar esse tratamento ou não. Sair sem o tratamento do médico é pedir pra morrer, rapa. Tá ligado? Então, eu quero agradecer a todas as mensagens que estão chegando. Desculpa não poder responder todas, mas agora o titio tem que se cuidar, né? É o vídeo que eu tô gravando, principalmente pra poder pedir isso pra vocês. Mano, não metam o louco. Eu fiquei besta. Voltando do hospital é um desrespeito com quem tá doente, rapa. A gente já falava isso aqui no canal. Tem vários vídeos eu pedindo isso pras pessoas. Meu, não saiam de casa, não se exponham, não fiquem em festa. Uma coisa é você ter que comprar um produto pra você comer com sua família no final de semana. Você pedir uma pizza, você se reunir, né? Com a sua família mesmo que tá na sua casa. Outra coisa, mano, é o que os caras tão fazendo aí, mano. Os caras tão zoando o barato todo, mano. É muita zoeira, mano. Você passa nessa quebrada, mano, né? Descontrolou, mano. Voltou as festas, voltou os bairros lotados, mas também voltou os shows, mano. Tá ligado? Voltou a casa noturna, aberta com música, com dança. Ou seja, é muito ruim você tá com isso. A gente, né? Quem passa por isso aí, quem tá assistindo sabe, quem passou, quem não passou, tá estudando, tá. É muito ruim, é horrível. Eu tive que ligar pras pessoas próximas, avisar, você teve comigo ontem, cuidado. É muito constrangedor você ter que ligar pra todo mundo. sorte que eu também mantigo os protocolos, né? De afastamento. Um amigo meu na sexta-feira passada pediu um abraço. Eu falei, não, não vou dar um abraço pra você, mano. Eu não vou dar, porque o certo é não dar, o certo é a gente não se expor. E aí depois eu liguei pra ele, falei, tá vendo? Ainda bem que eu não te dei esse abraço. Então, a forma de carinho que eu mostrei pra ele é não dar um abraço, entendeu? Então, já pensou se eu tivesse dado um abraço nele agora como eu estaria me sentindo? Se as pessoas que eu tive que almoçar perto ou conviver perto, eu já tô ali avisando, né, entrando com o pedido pra pessoa se cuidar, não andar com os idosos, principalmente com o pai e com a mãe, que é que a gente se preocupa também, ou com a avó e com a avó. Imagina se eu tivesse me exposto, não tivesse me cuidado, né? Mas logo, logo a gente tá de volta. Beleza, rapa? Acredito em vocês aí, acredito no poder, na multiplicação. Não pude votar, deixar isso claro no Instagram, né, pra não expor as pessoas também, mas eu quero muito que essa eleição ajude a dar um prefeito novo do tamanho que a cidade merece, com as precauções que a cidade merece, com o cuidado que a cidade merece, né? Então, eu orientei lá as pessoas a multiplicar o meu voto, eu não vou poder ir, mas quem puder multiplicar meu voto, por favor, faça isso, tá bom? Todo mundo sabe que eu sou Guilherme Bolo, sou Luiz Herondina, tá ligado? Todo mundo sabe que eu tô nessa campanha, lutando muito por essa campanha, acredito muito na voz do povo, nos coletivos femininos e feministas, tá ligado? Então, estamos torcendo muito, tem muita gente nossa nessa campanha também, então tem muita gente que a gente pode escolher do bem, beleza? Tinha que ter, tinha que dar uma oradinha final, mas é isso, até breve, rapa, se cuidam, se protejam, tá ligado? não levem na brincadeira, se tem algum parente seu levando na brincadeira, fala, meu, existe sim, não só a segunda onda, esse contágio nunca passou, tá ligado? Esse contágio nunca passou, vai pegando as pessoas aos poucos, da minha parte, é muito ruim, dor de cabeça, dor nas costas, sorte que eu tava treinando esse tempo, há mais de 10 meses eu tô treinando, parei ali na pandemia, acho que isso vai me ajudar também, e tô me cuidando, tô tomando os remédios, tô bebendo água, tô com muita água, tô tomando os remédios, tô procurando descansar, agora assim que eu acabar esse vídeo aqui, eu vou voltar pra minha salinha ali, tô ficando só em dois ambientes da casa, justamente pra poder, né, minha família também nos contaminar, tá bom, rapa? Então se cuidem e se protejam, tá bom? Porque não é uma gripezinha como a gente sempre falou, né? É ruim, é chato, e é acordar cada dia torcendo pra poder, tá vivo, né? Até agora, eu agradeço muito por estar vivo, então quero continuar, tá bom? Se protejam, é a cena caminhada aí.